Largar em Interlagos na frente é sempre muito legal, eu nunca tinha conseguido pela Stock Car e agora é a primeira vez, estou muito contente, muito feliz e me sinto muito privilegiado de estar nessa posição e ter como chefes de equipe o seu Mauro Vogel junto com o Andreas Mateis, que eu acho que são dois nomes que todo mundo queria ter, então eu sou muito privilegiado por isso e espero poder representar tão bem no domingo quanto foi no sábado, com certeza eles estão tão felizes quanto eu, nossa chance amanhã ela é maior que os outros porque a gente já larga na frente, só que tem 30 caras, 31 caras atrás que estão babando por esses pontos, por essa vitória, a minha meta esse ano é chegar no ano, no final do ano como foi ano passado com chance de título, hoje foi muito bom manter os pés no chão, cabeça no lugar que amanhã tem muito trabalho a ser feito. Tchau 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 Tchau